Por que você falhou em fazer dieta? Todos vocês que tentaram perder peso. Porque vocês tentaram sair de um padrão muito natural de vocês e mudar do dia pra noite e começar a tomar sopa, comer salada e beber água. Não é assim que um profissional faz. O nutricionista, quando ele pega, por exemplo, a primeira você que você vai lá, vamos supor que você vai passar com a Vanessa. O que ela vai fazer? Ela vai olhar o que você come. O que você está acostumado a comer? Você está acostumado a comer arroz branco, batata frita, estrogonofe, bife parmejana? É isso que você vai comer. Porque é isso que você está acostumado. A única coisa é que ela vai começar a colocar regras pra fazer isso. Danilo, você vai tomar café da manhã, tudo bem? Ah, então tá bom. Aí você que já não tomava café da manhã, começa a tomar café da manhã. E você vai comer uma da tarde e quatro da tarde. Logo, você disciplina as primeiras três refeições. Conseguiu fazer isso? Próximo passo. Vamos colocar uma refeição entre o café e o almoço e vamos colocar outra refeição entre o almoço e o jantar. O que você vai falar pra ela uma semana depois? Pô, Vanessa, eu não estou aguentando comer. Estou comendo demais. Você está se sentindo saciado. E como que ele faz isso? Ele faz uma coisa chamada aumento da frequência alimentar. E assim ficou nesta 보becima. O que ele faz war para ser um prazer chat? Então, se sentindo casar, eu não sólo um prazer aqui. Acontece parece que a qualidade maior. E aí Então, não me conheciam a des Yourself antigo. E assim fechar.